Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo aí com cada um de vocês. Olha, se você tem esse modelo específico de placa-mãe da ASUS, você tem que ter muito cuidado, hein? Porque essa placa, ela pode até pegar fogo, é? Quer saber de mais detalhes? O que a empresa falou, tudo direitinho, o que você tem que fazer? Então fica comigo até o final do vídeo aqui, tá bom? Olha, para você que quer se especializar na área técnica de informática, a gente tem aí o curso de preparação de técnicos em TI do professor Robson Costa. Então, um curso aí que você pode estar parcelando, você ganha o certificado digital, você vai se profissionalizar aí nessa área e com um dos melhores cursos que nós temos aí no momento no Brasil. Então não perca tempo, o link está aí na descrição, não é um gasto, é um investimento que você está fazendo no seu futuro ou no futuro de alguém, né? Caso você dê o curso para alguma pessoa, tá bom? Então não perca tempo, link na descrição. Então vamos lá pessoal, vamos falar desse modelo da placa-mãe da ASUS aí, que já foi reconhecido, tá? Eu estou trazendo aqui porque a própria empresa, a própria ASUS reconheceu que realmente existe um lote que está com esse problema e vamos saber qual é o problema, como assim pode pegar fogo, né? Vamos saber de detalhes através da matéria, então taca aí na tela. A ASUS reconheceu nessa quinta-feira, dia 30, a existência de uma falha na placa-mãe ROG Maximus Z690. É esse o modelo, tá pessoal? Então se você tem essa placa, fique atento aí. Após diversos relatos na internet, dando conta de que o produto apresentava problemas e podia até pegar fogo, olha que coisa séria, em alguns casos, a empresa afirmou ainda que fará troca dos modelos defeituosos. Então a primeira coisa aqui para você se tranquilizar, se você tem esse modelo e está enfrentando problema, sim, a fabricante vai fazer a troca aí para você. Os primeiros relatos de defeito na placa-mãe ASUS ROG Maximus Z690 surgiram semana passada, no Reddit, mencionando código de erro, choques e pequenos incêndios no produto, levando ao derretimento de componentes. As reclamações continuaram após o Natal, com as novas postagens surgindo principalmente na América do Norte. Depois disso, a fabricante reconheceu a falha e apontou uma possível causa, ao realizar uma investigação inicial. A empresa disse que, abre aspas, problema no capacitor de memória, fecha aspas, presente em determinados lotes pode ter levado às ocorrências descritas pelos usuários na rede social. Então aqui está a imagem, tá pessoal, do serial, da parte das informações aí desse lote problemático, E eles ainda dizem aqui que esse defeito pode causar nada, né, e pode não causar nada, mas também há chance de resultar no código de erro de depuração 53, ou acabar provocando danos aos componentes do dispositivo, segundo a companhia. O problema afeta potencialmente as placas fabricadas entre 2021, com o número de peça 90MB18E0, ou MVAAY0, e número de série iniciado com MA, MB ou MC. Agora, informação importantíssima aqui para você, hein? Os proprietários da placa-mãe ROG Máximo Z690 podem conferir o número de série e o número da peça na embalagem do produto, como mostrado na imagem acima. Caso o item esteja entre os afetados, a recomendação é não utilizá-lo até que a empresa faça a substituição por um modelo novo, sem custos adicionais. Informação importante isso aqui, tá pessoal? Então, é recomendado não utilizar essa placa até que a fabricante faça aí a troca, e não terá custos adicionais. A ASUS ainda informou que vai iniciar o recall em breve, com os usuários devendo entrar em contato com a fabricante para confirmar a troca. Os lotes afetados foram vendidos apenas nos Estados Unidos, mas existe sim a possibilidade de que tenham sido exportados para outros países. Então, pode ser sim que de repente você aí tenha esse modelo da placa. Tá certo então, pessoal? Ó, o link da matéria completa, para você ler com mais calma, tirar suas dúvidas, vai ficar aí na descrição. Então, veja lá direitinho, né? Caso você tenha esse modelo, aí você entra em contato lá com eles, e tudo indica que vai ser aí, a fabricante, ela vai trocar numa boa, sem custo adicional, para você estar resolvendo esse problema. Mas agora é importante que eles salientaram ali, tá? Se você tem um modelo, é porque pode causar nada, como pode causar tudo. Então, é muito importante que você, de repente, não faça uso, enquanto não acontecer essa troca aí pela fabricante. Tá bom? Coloca aí nos comentários se porventura você tem, usa, tá? Você comprou e o teu modelo está aí nessa relação. Coloca aí nos comentários que vai ajudar toda a comunidade. Eu estou deixando esses dois vídeos aí na tela, para você fazer maratona BPV, faz vídeos excelentes, tá? Informações valiosas, dicas aí. Então, não perca essa oportunidade, assista os vídeos aí. Vou ficando por aqui, um forte abraço, fiquem todos com Deus, e como de costume, você sabe, nos encontramos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho